Pelo amor de Deus, que lugar feio é esse que você me trouxe, Mara? Gente, você não tá indo ao fundo do que a gente tava vendo aqui na frente Menina Mara trouxe a gente num lugar feio que eu tô até com vergonha de mostrar pra vocês Vergonha eu sinto! Música Oh, oh, oh Morinho, cuidado, pelo amor de Deus Não, amor, sai daí, amor Vem pra cá Alô, Brasil, mais um vlog Não é mais um vlog da alegria Estamos começando esse vlog em meio a um lugar belíssimo Gente, vou mostrar pra vocês Ficaram abalados junto comigo Gente, olha que lugar mais lindo em que estamos Estamos aqui em Pipa, Rio Grande do Norte E a gente alugou o apartamento aqui pra ficarmos dois dias, né? Olha ali, quem que é aquela menina? Mara Cristina, namora alegante Você tá chique, minha amiga? Você tá fina Olha a nossa casa Você tem... quer dizer que você tem casa própria aqui em Pipa? Gente, essa minha amiga Mara é muito legal Não, olha o morinho ali, ó O bartender oficial já tá com uma caipirinha de seriguela, né, gente? Isso daí é muita loucura, Brasil É uma novidade Fruta maravilhosa, né? Aqui da região Gente, coisa louca Eu vou mostrar nosso apartamento aqui, ó Que a gente alugou pelo Booking, viu? O Booking sempre ajudando a gente E aí, mãe? Você tá contente, mãe? Tô, meu povo, minha pobre Você tá se sentindo chique se eu tomando a caipirinha de seriguela? Sim, senhora Nesse paraíso? Vou contar Não, temos até cozinha O que você quer contar, mãe? Tem uma pessoa seguindo a gente Tem uma pessoa seguida Tá sendo perseguida? Tem uma babá que tá papeando molhinho Vocês têm um hater? Ela chegou a gente no Aloha e agora ela tá aqui, ó Gente, a moça tá vindo desde Natal atrás deles, tá? Que é uma loucura, né, minha amiga? Deixa eu mostrar pra vocês, ó Que essa é a sala, tá? Do nosso AP Que a gente é muito chique Um banheiro super elegante, ó Olha que chique Olha que elegância Não, e a melhor parte Deixa eu mostrar a melhor parte pra vocês, ó Que é o quarto com... Ai, menina, é tão bom ser rico, cara É tão bom ser rico Nem sei o que dizer pra vocês Olha o quarto de minha amiga Mayara Que elegância Também, né? Não, eu sempre falo Que essa parte aqui, ó É o sonho de todo brasileiro, né, minha amiga? É o sonho, não é? Agora vamos conhecer a nossa área externa, por favor Não, eu gosto assim Da apresentadora de TV Mostra, minha amiga Então, agora eu vou levar vocês pra conhecer a nossa área externa, tá? Coisa simples e gela Ai, a gente, né? A gente construiu com o dinheiro da pinga, menina Gente, esses shorts que o Mayara comprou na Renner por R$39,90 na promoção, menina Eu tenho igual que eu paguei R$60,00 fora da promoção É a vontade de se suicidar toda vez que eu olho e lembro que eu perdi Menina, olha isso, May, olha essa vista Olha só quem gente tá desfrutando da nossa área Gente O que que é isso, minha gente? Fala, se me disseram que eu já estive numa pior Quem está numa pior? Quem quer estar bem? Gente, olha isso, temos até uma jacuzzi mais, sério Foi muito alegre A casa de vocês tá demais, vocês estão de parabéns Temos ali uma vista pequena para o mar Se você subir assim, você consegue ver É só subir aí, né, Mike? Dá pra ver aquele trechinho de praia Gente, mas olha essa piscina, pelo amor de Deus Aquela churrasqueira, minha amiga Não, sério, estamos arrasando Estamos arrasando Desculpa, Brasil, desculpa, tá? Desculpa, mas a gente tá arrasando Olha, e não percam no meu Instagram de Mayara Altas Potes Que a gente vai fazer em cada lugar aqui desse hotel, tá? Que a gente vai fazer valer essa diária que estamos pagando Então cada lugar aqui desse hotel vai ter uma foto belíssima, natural e espontânea Que a gente só tira foto assim, né, Mike? Sempre natural, né? Nada posado, nada forçado Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram Tá aqui, ó, o endereço Só pra vocês verem que é só foto natural, né? Vai ganhar de surpresa Pega esse surpresa, assim, numa finesse É da gente mesmo Alô, Brasil! A vida anda ruim, né, mãe? A vida anda ruim, minha gente A vida anda horrível! Buenos dias, Brasil! Começando mais um dia da alegria Pera, que eu vou mostrar uma cena linda pra vocês Olha só a família brasileira tomando o café da manhã Com muita elegância Nossa, que chique! Tem até blueberry Olha, só que não Mas parece, não parece? Assim, ó Parece blueberry, ó Não tá parecendo? Gente, é muita elegância, né? Com uma vista feia dessa, assim, ó Em meio à natureza Quer dizer que hoje vocês vão andar de quadriciclo e de barco? Só que não Só que não Mais uma burata Mais uma burata em nossas vidas Maera faz uma tal de bolacha aí Que é uma loucura, né? Como é que é o nome disso aqui, Maia? Sim, não tá bem melhor assim a bolacha, Vicky? Menina, que negócio Colacha assada Hum, muito bom Tipo de chocolate Música Música O que é isso? 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 Não faça isso não, isso aqui não é exemplo não. Aí você vai chegar com esse chapéu assim e o pessoal vai falar o que aconteceu. Aqui, tá bem paradinho. É gente, vocês vão ver a foto que vai sair. Aguardem, aguardem. Aguardem, aguardem. Aguardem, aguardem. O que é isso? Muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? youtuber, vou mostrar pra vocês como é fácil tirar fotos incríveis, né, com o Maia era Cristina olha ela ali em meio a flores na piscina, e qual que era a nossa ideia? a gente queria algo simples, né, minha amiga? a gente nem sonhou muito alto criamos algo simples, né, minha amiga? algo singelo que era apenas reproduzir essa foto de Vi Rocha, que é uma foto, né, belíssima a gente falou, não, a gente consegue aí olha não tá igualzinha, gente o Maia era Cristina na piscina, não tá a mesma, Maia ficou idêntica, hein posta no seu Instagram, minha amiga que tá abafando com certeza não, gente, é uma mais, olha essa aqui essa tá mais parecida ainda, Brasil não, é super fácil Vi, não dá pra competir minha amiga Good night y My Tchau, tchau. Tchau, tchau.